e em 1903 começou a criação de um subgênero de filmes policiais que evoluiu e coleciona fãs e hoje no canal vamos falar sobre a mais nova série da netflix Kaleidoscopio olá olá tudo bem com vocês hoje no canal vamos falar sobre uma série que acabou de estrear na netflix estreou dia 1º de janeiro que a série Kaleidoscopio um grupo de criminosos está a sete passos de colocar as mãos em 7 bilhões de dólares neste drama sobre um roubo épico em 1903 o diretor Edwin Stanton Porter gravou o primeiro filme de assalto da história do cinema intitulado o grande roubo do trem a história era simples e mostrava o roubo de um trem por bandidos que são perseguidos e por fim presos por policiais a cavalo assim começou a criação de um subgênero dos filmes policiais que evoluiu e coleciona fãs em ritmo de fuga 11 homens e um segredo e la casa de papel são alguns exemplos deste gênero e aumentando a lista de produções a netflix estreou a minissérie Kaleidoscopio a série é vagamente inspirada em um fato da da vida real em torno do furacão Sandy que assolou Nova York em 2012 na época 70 bilhões de dólares em títulos ao portador não declarados desapareceram do centro de Manhattan segundo o Nova York Post conforme relatado o ciclone tropical levou a inundação até um cofre subterrâneo a produção criada por Eric Garcia possui oito episódios que podem ser vistos em qualquer ordem e conta a história de Léo Papp e sua equipe que tentam executar um pouco épico o valor dos 7 bilhões de dólares mas traições ganância e outras ameaças minam os planos da equipe o que chama atenção é a inovação para nós espectadores já que a série não precisa ser assistida de forma linear os capítulos em vez de numerados recebem nome de cores violeta, verde, amarelo, laranja, azul, branco, vermelho e pink e a netflix disponibiliza a série em uma ordem diferente para cada usuário dando uma rota diferente na história ou seja a maneira em que eu assistir pode ser completamente diferente da que você vai assistir tecnicamente não existe uma ordem correta para assistir caleidoscópio dependendo da ordem escolhida diferentes narrativas são criadas à medida que novas informações são reveladas ou escondidas mas lá no twitter da netflix ela criou 4 infográficos para quem quiser assistir nas seguintes ordens também tem como assistir vamos dizer bem assim seguindo uma ordem cronológica de acontecimentos em primeiro o violeta que acontece 24 anos antes do assalto depois o verde que é 7 anos antes do assalto o amarelo que é 6 semanas antes do roubo o laranja que é 3 semanas antes do assalto o azul que é 5 dias antes do assalto o vermelho que é na manhã seguinte ao assalto o rosa que é 6 meses após o assalto e o branco que é no dia do assalto e embora o episódio branco seja o dia do assalto a netflix recomenda que o assista por último as motivações criadas pelo roteiro são incríveis e nos levam a torcer pelo grupo de bandidos que entram nesse jogo com suas qualidades e seus defeitos explorados todos esses elementos são bem desenvolvidos e mostram que ninguém é perfeito todos os personagens tem um lado bom e o outro lado ruim o que faz cada um desses lados se sobressair são as tensas situações que os personagens são constantemente levados a participar isso leva a desconfiança dentro do grupo e cria tensão a história ganha muitos pontos por apresentar uma trama envolvente dinâmica e dentro de sua proposta bastante criativa as cores que dão nome aos títulos auxiliam na fotografia os episódios com cores semelhantes no círculo cromático se tornam episódios quase complementares e possuem o mesmo tema os episódios rosa e vermelho são um festival de violência e mortes as cenas de ação são bem filmadas e coreografadas é usado até alguns clichês de filmes de assalto tudo é feito com a intenção de nos colocar para pensar e se questionar sobre o que vemos e como aquilo pode prosseguir ou dar errado a direção dos episódios consegue dar espaço para que todo o elenco brilhe o caleidoscópio é um aparelho óptico que a cada momento apresenta as mais variadas e interessantes combinações se tornando um conjunto de coisas que se sucedem ou mudam tem bem a ver com o título da série mesmo embora diante de alguns problemas evidentes caleidoscópio vale pela tentativa de inovação na maneira que assistimos a série e aí vocês já assistiram vocês já tinham ouvido falar na série tá repercutindo bastante né qual a opinião de vocês beijos beijos e até mais e aí e aí